Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com vocês com mais aulas bem legal na TV Educa e Pojuca. Já estamos de volta com as nossas aulas e a tia trouxe uma semana bem legal, bem divertida para acolher vocês, cada um de vocês, nesse retorno às nossas aulas. E a tia, para a aula de hoje, trouxe uma historinha bem legal e quer que vocês prestem bastante atenção, porque essa historinha vai falar um pouco do momento em que a gente está vivenciando com essa pandemia. Como ficou as nossas aulas, em que formato, alguns estão estudando de forma remota ainda em casa, outros já retornaram à escola alguns dias, dia sim, dia não. E assim é o nosso novo normal. E para a aula de hoje, a tia trouxe essa historinha aqui, ó, quando a minha escola abri. Quem fez essa historinha foi algumas crianças que durante esse tempo, né, de isolamento, criaram e é uma historinha bem legal. Vamos prestar atenção? E ela começa assim. Somos crianças e há muitas coisas que nos unem. A escola é uma delas. É lá que passamos grande parte dos nossos dias e muitas coisas se passam nesse sítio tão especial. Conversas que são só nossas, brincadeiras com tudo e mais alguma coisa. Tarefas variadas, umas fáceis, outras complicadas. Muitas aprendizagens. Amores e desamores, abraços, beijos e zangas também. E muitas gargalhadas, porque adoramos palhaçadas. Tudo isso nos faz crescer e enquanto lá estamos, muito podemos aprender. Mas, certo dia, a nossa escola fechou. Nem queríamos acreditar que aquilo estava a passar. Foi um vírus que chegou e para não nos contaminar, em casa teremos que ficar. Disse a minha professora que está sempre a rimar e até fez um esquema no quadro para percebermos melhor o que estava a dizer. Sabem qual é o jogo das escondidas? O jogo das escondidas, certo? O que se passa neste momento é mais ou menos assim. A partir de hoje, temos um desafio com algumas regras importantes a cumprir. O vírus não deve nos encontrar. Jogo das escondidas, Covid-19. E ele tem regras, ó. Temos que nos proteger do coronavírus. E o melhor local para isso é a nossa casa. Temos que ser mais unidos do que nunca, mas no seu próprio espaço. Devemos pensar em estratégias que sejam boas para todos. Não podemos permitir que o medo e a zanga nos dominem. Todos temos que ser muito pacientes. E agora, antes de irmos todos embora, repitam comigo estas frases, que serão o nosso hino de turma. Pediu a nossa professora. Se cada um fizer o que é correto, sem demora, vamos mandar o coronavírus embora. A nossa união é fundamental. Não vamos deixar esse vírus nos fazer nenhum mal. E assim foi. Despedimos-nos uns dos outros, mas sem beijinhos nem abraços. A professora explicou-nos que era importante mostrarmos carinho sem usar esses gestos. Podem usar o olhar e um belo sorriso. Ora, tentem lá experimentar. Disse-nos com um brilho especial nos seus olhos. Nos próximos dias é preciso saber parar, menos a capacidade de sorrir. Tudo pode esperar, só não vale é desistir. Até breve, meus amores. Cada um de nós foi para a sua casa cheia de pensamentos e dúvidas. Como iriam ser os nossos dias? Como iríamos aprender? O que iríamos fazer? Quando a minha escola fechou, fiquei espantada e até baralhada. Quando a minha escola fechou, não fiquei contente, mas percebi que se estava a ser prudente. Quando a minha escola fechou, usei muito a minha imaginação e brinquei mais com o meu irmão. Quando a minha escola fechou, pensei, ai, a matéria que vou aprender. Mas depois percebi que há muitas formas de aprender. Quando a minha escola fechou, fiquei com mais tempo para brincar, mas não me esqueci de estudar. Quando a minha escola fechou, senti-me um bocadinho sozinho. Mas como estou mais tempo em casa, agora até cozinho. Quando a minha escola fechou, olhei mais pela janela e descobri muitas coisas belas. Atividade agora para vocês. Agora, vocês. O que sentiste quando a escola de vocês fechou? Foi muito ruim, né? Deixamos de ver nossa professora, os nossos amiguinhos, né? É isso de irmos todos os dias à escola, fazer as atividades, as tarefinhas, brincar, cantar. Não foi muito legal, não é isso? Mas a gente se adaptou com as nossas aulas remotas, assistindo os vídeos das professoras, fazendo as nossas atividades que todas as professoras pediam. E assim, a gente fez uma adaptação. E continuamos, sim, a aprender. Assim aconteceu na nossa historinha. Durante o tempo que passou, a professora foi estando em contato com os nossos pais e também conosco. Ainda bem que existem telemóveis e computadores. Pois ajudamos-nos a estar mais perto uns dos outros e sem realmente estar. Além de algumas atividades, as tarefas para não nos esquecermos de tudo o que aprendemos na escola, ela também sugeriu que fizéssemos exercícios físicos todos os dias em nossa casa. Esta foi a mensagem que a professora nos enviou. Meninos e meninas, é preciso um tempo para trabalhar, outro para descansar e ainda outro para brincar. Tudo nos faz crescer. E mesmo em casa, muito podem aprender. Ler e escrever, desenhar, experimentar e inventar. Ter tempo em família e algum tempo a sós. E não se esqueçam de ligar aos avós. Vão ter de ser muito pacientes e nem todos os dias vão estar contentes. Mas lembre-se que isto vai passar e a escola vamos poder regressar. Da minha janela eu vejo olhar mais pela janela e registrar tudo o que vem e ouve através dela. Tenho a certeza de que vão descobrir muitas coisas belas. Gostaram, meus amores, da historinha? Muito legal. Ela representou o momento em que a gente está vivendo, né? Uma pandemia com o vírus que fez muito mal a muitas pessoas. E estamos aprendendo, né? Estamos estudando, estamos brincando, estamos convivendo com a nossa família, né? Estamos todos em casa por enquanto, por conta desse vírus. Mas vamos sim regressar às nossas escolas, né? Vamos sim ver os nossos coleguinhas, ver a nossa professora. Vamos ter que tomar alguns cuidados, né? Vamos ter que usar máscara, lavar bem as mãos, usar sempre álcool em gel. Manter distância, não podemos abraçar, não podemos estar beijando os nossos coleguinhas, né? A nossa professora. Vamos estar na escola, mas com alguns cuidados, né? A gente agora vai ter que aprender, né? Uma nova forma de se comunicar, de brincar, de estudar, de estarmos na escola. Tá certo? É o nosso novo normal. E para a aulinha de hoje, a tia trouxe uma musiquinha bem legal. E quer que vocês levantem aí, ó, do sofá, né? E vamos dançar e aprender essa musiquinha que tem muito a nos dizer sobre esse nosso novo normal. Vamos lá com a tia Carla? Estamos de volta Há quanto tempo a gente não se vê Você me fez falta Só que agora temos que aprender Não pode abraçar Não pode abraçar Não pode beijar Pois tem que cuidar Para o vírus não vir te pegar Tem que se afastar A máscara não usar Pois tem que cuidar Para o vírus não vir te pegar Estamos de volta Estamos de volta Há quanto tempo a gente não se vê Você me fez falta Só que agora temos que aprender Não pode abraçar Não pode abraçar Não pode beijar Pois tem que cuidar Para o vírus não vir te pegar Tem que se afastar A máscara não usar Pois tem que cuidar Para o vírus não vir te pegar Não pode abraçar Não pode beijar Pois tem que cuidar Para o vírus não vir te pegar Tem que se afastar A máscara não usar Pois tem que cuidar O vírus não vir te pegar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchurururu Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchurururu Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchurururu Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchurururu Gostaram, meus amores, da musiquinha? Muito legal, né? Viram que a gente não pode se abraçar, não pode se beijar. Temos que a máscara usar, porque esse é o nosso novo normal. A tia Carla espera que vocês tenham gostado da musiquinha, gostado da historinha. E aguardo a vocês nas próximas aulas, ok, meus amores? Beijos da tia Carla e até a próxima aula.